Ficou muito bonito, desde a nossa chegada ao aeroporto até aqui onde tivemos uma hora de viagem e foi impressionante, todas as estradas cheias de portugueses e alemães também e foi muito bonito. Cristiano, é o único resistente de 2016, está tudo na mesma aqui? O que é que acha já agora? Eu ando rápido e vi, deu-me um flash assim que lembrava-me, agora é dar um passeiozinho e vou-me recordar, já foi há 18 anos, por isso já alguma coisa deve estar diferente, mas tenho boas memórias.